Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Olha quem está aqui do meu lado. Precisa de apresentação? Precisa sim. Tem que gravar o nome, Luiz Miranda. Bora lá. Você sabe que eu vou sair como candidato agora em São Paulo. E aí muda tudo, né? Porque eu acho que para fazer essas coisas vocês me pedem. 14 salário, por exemplo. Você dá uma bancada que já larga nos 70 votos. Luiz Miranda, ajuda a gente no 14. Vamos aprovar o 228. 228, requerimento para ir direto para o plenário. E tudo. Você tem uma bancada de 70 diferente da bancada de hoje. É, exatamente. Amo Brasília, mas para fazer todo esse trabalho que a gente está fazendo, eu vou sair de São Paulo. Então tem que me apresentar o tempo todo para quem é de São Paulo gravar o nome. Luiz Miranda, Luiz Miranda. Show de bola. Continue, irmão. Pessoal, olha só. A gente está aqui no gabinete do Luiz Miranda. Como eu já falei, para mim dispensa a apresentação, né? Boa. Para cá. Bandeira do Brasil. Ali, olha. Pessoal, olha. Luiz Miranda já é de casa. A gente pode relembrar para vocês o que a gente passou, Luiz Miranda, agora na CFT em novembro. Aquela guerra acirrada ali para o 14º passar lá na Comissão de Finanças e Tributação. Mas é sabido por todos vocês que, infelizmente, a gente chegou na CCJ, Miranda. E ficou parado lá por razões óbvias, né? A Bia Kicis e toda a sua trupe lá segurou o projeto. A gente entrou em receio. Trupe? É, trupe. Trupe, porque, sinceramente, não tem outro nome para dar para quem faz. Cara, tem coragem. É isso mesmo, eu concordo. Tem que rasgar o verbo. Essa galera é ótima. E é assim, a gente não manda recadência. E são os paladinos da moralidade. A gente fala direto aqui, olhando no olho. O povo passando necessidade de dificuldade. O idoso, rapaz, já fez tanto por esse país. Você tem agora, tem a greve do INSS. Entendeu? As pessoas vão ficar desassistidas porque o governo contou um bi de investimento do órgão. Aí você tem um 14º que poderia dar o subsídio para aqueles que não tiveram chance. Porque recebiam, exatamente, recebiam o 13º. Não puderam receber o auxílio emergencial que todo mundo. Até teve advogado que recebeu. Pois é. O idoso não tem condição mais de trabalhar. Já se dedicou o máximo que podia para a sociedade. Alguns ainda são obrigados a trabalhar. Se não passam necessidade. São um arrimo de família. Sustentam a família até hoje. Você não pode ceder o 14º salário. Ah, não. Eu não aguento isso, não. E olha só. A gente teve, semana passada, essa ação do governo de medida provisória, decreto e tal. Veio a antecipação do 13º, tá? Qual era a ideia da gente? A gente está com o 13º agora oficialmente antecipado por três vezes. Três anos consecutivos. A ideia era, 14º sendo pago agora, inclusive nesse mês era para ser pago. E o 13º na data normal. Na data normal. Perfeito. Agora com essa antecipação, aí começou as perguntas. Mas Milton, o que vai acontecer agora com esse 14º? Vai morrer? E o 13º está antecipado. Gente, 13º antecipado significa na frase... A gente precisa oferecer para você um 12 avos a mais da sua vida para que você dê uma estabilizadinha nessas contas, no jurinho, no cartão de crédito. Poxa, dá uma equilibradinha na sua vida. É nada ínfimo. Para o governo parece muito, mas o governo entende que esse dinheiro volta todo para o comércio. Total. Vai virar impostos, vai virar geração de emprego, crescimento econômico. Só que vai melhorar a sua vida e que não teve nenhuma ajuda durante essa pandemia. Então, tenta botar isso na cabeça do governo, é difícil. E talvez para aí uma das minhas decisões de ir para um Estado maior, que você vem com aquela pressão maior e as coisas passam mais fácil. Mas a gente vai lutar aqui, a gente tem voz, a gente tem os nossos amigos todos que participam, os canais que estão disponíveis para você na internet, eles fazem impressão aqui. Não tem jeito. Eu vejo os colegas que estão desesperados quando eles estão apanhando. Quando eles fazem despercebida, aquele dentinho que ninguém viu que ele voltou, é bonito. Mas quando vocês estão ali em cima, rapaz, todo mundo treme na base. Ó, a CFT tinha 40 mil pessoas ao vivo pelos canais da gente, acompanhando a votação. Inacreditável. E a pressão serviu, deu resultado. Olha só, 13º antecipado agora, abre uma lacuna aí, Luiz, para que o próximo 13º só ocorra lá no final de 2023. Isso automaticamente fortalece e potencializa a necessidade do 14º. Essa também é uma das razões pela qual eu estou aqui com o Luiz, que é o quê? A gente está com requerimento de urgência 228. Do evangelista, né? É, do Charles Evangelista. A gente já está com 150 assinaturas confirmadas hoje. E a gente precisa alcançar 257 para colocar, Luiz, direto no plenário. E aí, os líderes apresentando, eu quero ver se o Arthur Lira vai arregar. Porque até então... O Arthur vai fazer o seguinte, eu vou manter o meu compromisso de hoje, pedir tanto para a base da segurança pública, que sempre votam comigo, como para a Frente Parlamentar Evangélica. Sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Vou pedir o apoio de todos para que eles votem conosco o mais rápido possível, dê o seu apoiamento ao requerimento, para que ele vá à votação. E aí sim, eu posso até puxar como partido, o partido do Charles, para que na próxima reunião de líderes a gente possa pedir para que ele seja pautado. E sendo pautado para a plenária, aí não tem jeito. Aí a pressão em cima dos parlamentares de votarem conosco. Lembrando que a gente já tem assinatura. Estranhamente, para o nosso público, já tem assinatura do PL, partido do governo, já tem do União Brasil, tem PSC. O Republicano já assinou já? E hoje Solidariedade, o Republicano está faltando. Vou botar o líder para assinar pela bancada toda agora. Maravilha, show de bola. Pessoal, é isso, o trabalho está acontecendo, parceiraço aqui do nosso lado, fortaleça São Paulo, São Paulo, né? São Paulo. São Paulo está vindo com força total. O trabalho é isso. O trabalho é aposentado, depois dos 65, não é obrigado a votar, se eu não me engano, é 65, tenho quase certeza. Faça isso não. Exatamente por vocês que possuem mais experiência de vida. Sabe o que é melhor para a nossa nação? Não votar é que às vezes cria esse desequilíbrio e a gente deixa de colocar pessoas ali que realmente vão lutar por vocês e entendem essa dor. Igual eu tenho um pai de 75 anos, mamãe já tem 65 também, são idosos. E eu tenho um carinho enorme pelos meus pais, pela minha família. Eu sei o que é ter uma família e graças a Deus com a voz vivos, tem uma pressão enorme pelos senhores, pelas senhoras e acho que o único jeito da gente poder dar dignidade, pelo menos lutar por essa dignidade, entregar, porque não pode ficar só no vídeo, não pode ficar só no requerimento, só na lei, tem que virar resultado. Só tem um jeito, quando vocês ajudam a gente a escolher os melhores representantes dos senhores aqui para a Câmara e para o Senado. E aí eu te trago a notícia boa, tá? O pessoal que acompanha a gente já desde 2020, pelo menos aí, de maneira... Quantos anos você tem hoje? Hoje eu estou com quase 400 mil. Fazendo muito de bom. Aí a gente junta com os amigos que a gente tem, a gente mensalmente, a gente está tendo 5 milhões de visualizações. Espectacular. Então assim, é um trabalho que didaticamente a gente já tem essa ideia afirmada pelos próprios aposentados e pensionistas. Mas sai como candidato lá na Paraíba? Cara... Vem, vem. Bora sim, bora. Vamos lançar esse candidato lá na Paraíba. Comenta aí, aceita a candidatura pela Paraíba para fortalecer aqui? Eu faço campanha para você. E você sabe que a gente está... Temos de gente honesta que lute pelo povo aqui dentro. A gente está em andamento aí com a bancada do aposentado, né? E você vai fazer parte com o São Paulo. Com certeza. São Paulo, eu apresento os senhores lá e senhoras. Então, ó. Fante comigo. O aposentado e o pensionista respondendo aí o teu questionamento sobre votar ou não votar. Graças a Deus a gente conseguiu girar essa chave e eles estão fazendo questões. Quer dizer, esse ano, gente com 80 anos dizendo que vai fazer questão de votar para mudar, Luiz, o que está acontecendo aí. A gente realmente aprovar margem social, 14º, tudo que é pauta que tem apelo para o nosso público. Não só o aposentado, não só o pensionista, mas o servidor público, o deficiente. Tudo isso é público nosso e a gente está abraçando. Quero agradecer a você que está acompanhando a gente. Vamos juntos. Acompanhe o Luiz aí nas redes sociais. São Paulo está chegando com força total. Luiz com S, Miranda, eu coloco lá, USA, U-S-A. Luiz com S, Miranda, já vai aparecer lá no primeiro, Luiz com S. Vocês vão me acompanhar aí, principalmente no Instagram, Facebook, todo o trabalho que a Luiz faz e também vai poder reclamar também, mandar lá. Luiz, poxa, briga mais com esses caras aí, dá um novo bolacho. Pessoal, compartilha esse vídeo, te inscreve aqui no canal se não for inscrito, segue aí o Luiz e a gente continua na luta aqui, tá? Beijo no coração, tchau, tchau. Grande beijo. Tchau. Fui.